Em comemoração do Dia Mundial do Municipal de Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2007 e no município através da Lei nº 4.991, de 2 de abril de 2014, para ajudar a conscientizar a população sobre o autismo e a derrubar preconceitos. Para celebrar então a data de hoje, nós organizamos uma mesa redonda com o tema Rede de Autismo em Barunos. Então nós teremos primeiro a fala do Dr. Bruno, que é o psiquiatra do nosso Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPS infantil. Ele vai falar um pouquinho sobre o autismo e depois outras secretarias vão participar, como a mesa redonda e também a CESA e a TAP. Gostaria, antes de começar, de passar a palavra para o Bruno agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da vice-prefeita, da ex-elena, do secretário de Educação, professor Zeno, e a todos os demais que representam pontos importantes de rede de apoio às nossas crianças. Doutor Bruno, por favor. Bom dia a todos. Eu sou o médico psiquiatra da infância, representado no CAPS infantil, daqui para a luz, desde agosto do ano passado, mas eu estou na prefeitura há quatro anos. Sou pediátrico também, sou consultor escolar, dou uma quebrada de... uma ajudinha para quem tem bilensas com questões acadêmicas, que não obrigatoriamente tem que se preocupar com diagnóstico, comportamentos, evoluções, pensamentos, a gente também pode conversar. Então, iniciar pelo cérebro. O que a gente faz no psiquiatra infantil? Eu costumo dizer que eu sou especialista, porque eu procuro entender um pouco dos pensamentos, dos sentimentos e das ações das pessoas. E tendo a entender, eu e os demais colegas da infância, da adolescência, se esses pensamentos, sentimentos e ações podem estar comprometidos a poder trazer um sofrimento para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para as suas famílias, e de que forma que poderíamos colaborar para que a pessoa viva bem. Então, vai muito além de dar ou não dar remédio como é vendido, como é um parabíquo, como é uma ideia fixa, porque a psiquiatria é a médica da loucura. Isso como se a loucura não merecesse respeito também, não é? Então, uma pequena sugestão que puder abolir uma loucura do dia a dia ou faça. Ele pode magoar um formato esquizofrênico ou de um quadro parecido e só quem tem uma família na situação dessa que sabe o que é ouvir a loucura de forma analisada e que na verdade fere, machuca. Isso é o trabalho de um psiquiatra, se alguém achar que isso é o fim do mundo. Então, em relação a ser normal, o que é ser normal? Saúde mental é normalidade? Não. Saúde mental seria não ter doença mental? A psiquiatria é a única área da medicina onde se você não tiver sintomas, você não tem um problema. Então, você só tem depressão se você tiver o sintoma. Diabético, porém, continua sendo diabético mesmo com sintomas controlados. Então, assim, a humanidade tenta colocar critérios diagnósticos para explicar comportamentos da humanidade, mas a gente nunca vai conseguir encontrar um modelo que explique exatamente quem somos nós. Então, ter saúde mental seria o quê? Ser acima da média? É ter maturidade um adulto que consegue chegar à sua vida adulta, fazer sua família, ter um bom trabalho, ter um bom tempo viajado urbano, é isso que é ser normal? Ser normal é ter emoções positivas, é saber se relacionar com pessoas, saber resolver conflitos sem entrar em empatos diretos? É se sentir bem internamente? É enfrentar diversidades e conseguir superá-las por mais difíceis que elas pareçam? Então, não há uma definição ideal do saúde mental. Porque saúde mental não sonha. Ninguém tem saúde mental como uma perfeição, porque somos humanos. Então, em relação ao autismo procalímpico, ou o transtorno do espectro autista, ou o autismo, então, o que seria o autismo? Em saúde mental, quando a gente fala transtorno, a gente fala sofrimento. É muito pejorativo, as pessoas, às vezes, quando escutem, eu falo assim, você é um transtornado e esquecem que esse termo, tecnicamente falando, é cirúrgico de sofrimento. A gente chama transtorno porque a gente não consegue explicar todos os mecanismos que levam a pessoa a ter uma depressão, ao comportamento do espectro do autismo, é muito mais amplo do que você dizer que é uma vez com cada hora, que tem diabetes, que você consegue provar o porquê das coisas. Então, o que traz sofrimento emocional para o indivíduo a ponto de necessidade de intervenção, é o tipo de transtorno. Então, o autismo, segundo os transtornos, deu o comportamento que desenvolve neurônios do nosso cérebro e os nossos comportamentos. Diz carácter por alterações em dois grandes domingos, em duas grandes áreas. Uma é a comunicação social. Não é o autismo sabe e se souber falar não pode ser chamado de autismo. Não é isso. É usar no dia a dia social de forma adequada. É muito comum o autismo no dia a dia se perder com a forma como o converse. Então, ele fala tudo. Como vai ser o dia? O céu é azul. Ele sabe falar, mas eu não sou contextualizado de acordo com a demanda do ambiente. estudar com a demanda de interações sociais. Antigamente, se dizia o autista não gosta de interagir com pessoas. Então, ele é outro no dia de um grano. A habilidade para buscar o outro é que é muito mais complexo para boa parte dos níveis do espectro do autismo do que para níveis. Em relação a níveis não são autistas. E o outro grupo é de comportamentos restritos, repetitivos e que eu vou poder explicar com exemplos a seguir. Então, por exemplo, na sua comunicação social, são os nenéns que não malpuxiam. Então, olha, tem neném que fazia barulhinho, não, 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 não fazia nada. Não fazia um hambúrguo, não, não, nunca fez barulho nenhum. Atraso na fada, ah, é porque é menino? Não, o menino tem barulho muito mais do que o menino. E as pessoas esquecem que há marcas do desenvolvimento com começo, meio e fim. A pediatria aqui seria fundamental para aprofundar o desenvolvimento infantil das nossas crianças e começar a detectar sinais de alerta e interminar e não esperar virar o caos. E aí, na hora que há psicologia e a pedagógica e ninguém dá conta, aí vai para o psiquiatra. Então, geralmente, o psiquiatra é taxado como o apaga-incêndio, é muito ruim. A gente tem que repensar a abordagem a crianças de uma forma muito mais ampla, não é buscando o diagnóstico, é buscando a saúde. Se por um acaso, há algo que fuja do que é esperado, me lê sua atenção especializada, pediatria, recebendo suporte em outras áreas, começando a fazer intervenções com a garotada pequenininha, para não virar um adulto, e depois olhar para trás e esperar ter um filho diagnóstico com autismo, que de vez em quando a gente acompanha pacientes, cujos pais, um pai ou uma mãe, tem caracteres do espécie, sofreram porque simplesmente, quem sabe falar, quem tira nota boa, dificilmente vai para um psiquiatra. As pessoas acham que tem que ir mal na escola, tem que bater, tem que dar trabalho, e não é verdade. A pessoa sofre internamente e não se expõe. Então, a ausência de falar útil, já deu exemplo, como foi sobre o céu e o açúcar, repetição de palavras ou frases de outras pessoas. as crianças que fazem isso de propósito, com brincadeira, mas outras não conseguem resistir. Então, filho, vai pegar a bola? Pegar a bola. Eu sou apenas a palavra bola que não consegue ter um discurso. Aí sabe falar. E conversar, dialogar. Filho, como foi seu dia hoje na escola? É uma pergunta clássica. Como foi seu dia na escola? Ou, às vezes, responde a assunto que não tem nada a ver com a pergunta ou se limita a falar. Bom, porque o discurso quando não é do seu interesse o linguajar fica mais restrito. Fica menor. A troca do eu por você. Então, eu quero água. Bruno quer água. Ou, você quer água. Aí vai falar que eu quero. É muito comum. E o uso de palavras e frases fora do contexto. Já deu exemplo aqui também. A indenção à comunicação social. Palavras inexistentes, são os neologismos. Então, a criança, por um momento, inventa palavras com o que tem um dever. de um dever. Substituição de discurso, ou seja, um bate-papo por um monólogo. Então, ah, mas ele só gosta de conversar quando ele vai falar do Minecraft, que é o clássico. Que é um joguinho. Olha, quando ele vai falar do Minecraft, ele passa três horas conversando. Agora, se eu for perguntar para ele como foi o dia dele, não vai bate-papo. Isso é muito comum. Prejuízo na entonação das palavras, ou prosódia. Então, eu sou paraipano, minha voz tem uma entonação de acordo com a situação. É muito comum, não é sempre, que acontece no espectro do autismo, que a criança costuma falar de uma forma assim, sem acelerar uma fala monótona, sem cantar de acordo com o contexto. aqui é muito comum. Dificuldade para perceber quando os assuntos do seu interesse não são mais interessantes para outros. Então, eu quero falar sobre robótica. Eu sou capaz de passar 40 minutos de balão, mas não consigo perceber que o meu pai já fez uma cara e eu disse, puxa, ele já deu. E que aquela criança que era a sala dele não quer falar de robótica, ele quer falar agora. Ele não quer fazer nada. E aí, a criança autista no único momento não percebe, porque tem uma dificuldade em se colocar no lugar do outro, não é porque não quer se colocar, não é porque é frio. Isso é um sintoma de uma comunicação social prejudicada. Não consegue perceber que enxerga e já deu o que tinha que dar. A interação às interações sociais então é uma aparente indiferença da relação às pessoas. Não é que não tenha interesse, só um grande erro. As crianças sócratas querem interagir. Elas não têm uma forma tranquila para se aproximar do próximo. Pouco contato visual, conheço autista que olha nos olhos, conheço pessoas não autistas que não olham. Mas o contato visual geralmente é prejudicado, eles se sentem muito invadidos, não são obrigados a olhar. Olho no olho. Dificuldade para comportar-se de acordo com a situação. Isso aqui não é uma regra. Há muitas pessoas do espécie do autismo que conseguem ser muito adequadas em vários contextos sociais, mas há crianças que não conseguem entender as regras, as brincadeiras, elas transformam ambientes em caos. Eu acho que só quem convive com crianças no espécie do autismo em especial é que têm deficiência também. Depois eu falarei sobre isso. Nem todo garoto, toda garota do espécie do autismo apresenta deficiência intelectual. Ah, mas o autismo é considerado uma deficiência. A gente vai começar a sobre isso depois. Não é uma deficiência intelectual, as pessoas se confundem. Então, dificuldade para perceber como os outros se sentem. Eu já me respondi um pouco antes, que às vezes eu me lembro assim, uma mãe começa a chorar. A mãe omitiu, não me contou vários dados de desenvolvimento e me levaria a pensar em autismo. Pulou. Eu não posso achar que toda criança que me dá uma sensação que tem algum espécie do autismo que é autista só o que eu acho. E a mãe, depois de uns três consultas, ela cedeu e contou a história dos prejuízos sociais, de linguagem, comportamentais, desde que tem uma idade. Ela começa a chorar, chorar, o garoto chega perto dela, enxuga lá, as lágrimas dela e saiu. Alguns podem de longe e podem pensar assim, será que eu não consegui entender o que a mãe passou? Ou na verdade é um jeito diferente de ir para poder demonstrar como ela não choca? Não é? Como as duas coisas. Tem dificuldade de saber o que exatamente significa aquela emoção. Ah, mas meu filho é autista e sabe quando eu estou triste ou alegre. Mas é aprofundar emoções. O aspecto do autismo evolui muito. Em todas as áreas que eu estou falando aqui, o autismo é o que eu falo. Sendo que, enquanto não recebe diagnóstico de intervenção, o pessoal vê diagnóstico de psiquiatra no fim do mundo, eu vejo como uma apertura de posse para a pessoa evoluir. Eu vejo totalmente ao contrário. Então, dificuldade para perceber como os outros se sentem são problemassos. Imagine para uma criança que não consegue se colocar no lugar do outro, que teve um brinquedo sorrubiado e ele nunca se coloca no lugar do outro. É tudo do meu jeito. Então, queijo na creche, na escolinha. Ele pega o brinquedo para o outro, não está nem. Você quer formar o brinquedo para mostrar que não é dele, é uma crise de birra homérica. É o que só acha que a culpa é da mãe. A culpa é sempre da mãe. Então, é comum, não é régua. Tudo que eu estou falando aqui não é uma obrigação. Então, o contato mais adequado com adultos e crianças mais novas em relação a crianças da mesma idade. É muito mais comum. Então, vamos dar um exemplo de um autista de alto funcionamento, que é o que tem inteligência ou normal ou até acima da média. Ele se senta com adultos e conversa com adultos. Mas na hora que vai para os seus pares da mesma idade, ele não consegue. Não bate o sangue, os assuntos são diferentes, ele percebe os interesses do outro como muitos estranhos a ele, aí ele vai para uma próxima aula. Isso é muito comum, mas não é regra também. e maior dificuldade para desenvolver amizades íntimas. O primeiro paciente adulto que eu atendi na minha vida 29 anos, casado, fala três línguas e um filho. E demorou 29 anos para atender a minha biologia. Por quê? Como eu falei antes, ser inteligente, ter boas notas, isso dificulta o encaminhamento de uma pessoa para um serviço de saúde mental. Isso é lastimado, mas é o mundo real. Não é só o Brasil. grande dificuldade para brincar de faz de conta. Ah, tua filha brincava disso com os homens. Colocar o paninho no corpo, já achou, sorriu. A tua filha não sabe brincar de boneca. Não faz de conta, para valer mesmo, ela coloca um símbolo naquela boneca como se fosse uma neném. Ela faz de conta que ela é uma mamãe ou é aquela brincadeira que ela decorou as amiguinhas fazendo e ela quer ser amiga das meninas também. Eu não posso sentir brincar de boneca, mas eu vou ler um livro sobre como cuidar de criança, eu vou fazer a mesma que eu vou com a boneca. Se eu tiver que fazer isso para me aproximar daquela menina, eu faço. E aí fica muito técnico, porque a criança fica mais preocupada com a arrumação dos paninhos do que com o brincar. E as outras crianças, no bom sentido, são cruelas. Elas percebem que tem algo indiferente quando a criança. E aí as diferenças, quando chamamos, sete, oito, nove anos, aí a criançada pega pesado. Aí vem a autoestima baixa e a pré-adolescência com ciclos depressivos, a sensação do porquê que eu estou aqui, porque eu sou diferente, porque eu sou obrigado a ser igual aos outros. canudos. Então, insistência em um determinado interesse, como, por exemplo, canudos. Ah, teu filho adora canudos. Aí a avó quer agradar o garoto que é autista, dá um pacote de canudos. E a senhora já experimentou pegar os canudos e usar uma brincadeira com milkshake, com o suco, e dar o sentido ao objeto que ele gosta. Mas a gente não para para pensar, não para aproveitar o curso da criança e transformar em algo útil. Grande dificuldade tem que ser contrariado. Aí, isso estacola muito o autismo, não é só o autismo. Quantas crianças que eu já vi ter pias muito piores do que as que eu acostumeiramente vejo no espectro do autismo. Mas o autismo é muito comum. São pias homéricas, enormes, por qualquer contrariedade. Então, nome não para o autista, seja para algo simples ou algo muito sério, geralmente a resposta é muito parecida. Gosto por rotinas rígidas, não é obrigatório, mas há garotos de si, o pai muda o trajeto para ir para a escola, é um estando. Se muda o supermercado, pronto. Se muda a marca do nugget, pronto. Então, tem que ser o mesmo comida, não é todo mundo que é assim, mas é comum. E movimentos repetitivos e intencionais. Essa balança com as duas mãos assim, o pai bate. Às vezes, o pai não entende, não tem para que bater, ele não está fazendo mal para ninguém. Ah, mas vão achar que é esquisito. Vai chegar a hora que o filho tem direito de saber se ele quer ser taxado como esquisito ou não e ele escolheu. Quando ele consegue escolher, quando ele tem deficiência intelectual. Ah, está tomando risperidômetro psicótico. Para quê? Para parar de balançar o braço. Não exige remédio para isso. Para parar de balançar, para mim, risperidômetro eu preciso usar para tics, ou para um surto psicótico, ou para muita agressividade ou impossibilidade. Mas para parar de balançar. E como disse um paciente uma vez, que ele sentia espinhos dentro dele se ele não fizesse isso. Aí você briga com uma pessoa que balança os braços ao invés de tentar convencer de que ele pode ser prejudicado por outros. Aí a perspectiva de se colocar no lugar do outro. O que interessa se ele pensa isso de mim, isso para mim não importa. Mas a sociedade pode entre isso. A gente não se adequa a ela. A gente tem que tentar explicar que não é adequado. Existem terapias que a gente pode mudar esse movimento por outros mais úteis. Mas é comum. Movimentos repetitivos. Às vezes não é balançar, fazendo não ir para frente e para trás. Até uma maniazinha com o pessoal não sabe explicar exatamente o que é. Mas quem vê de fora um leigo, eu não gosto de usar esse termo, mas é comum ter uma sensação de que esquisito esse jeito que essa criança parece. Então o nome esquisito eu já vi o paciente falar. Me deixa ser esquisito? Não, não é? Mas me deixa ser esquisito. Eu gosto de ser assim. Eu acho que é direito das pessoas. Agora, há que as consequências. O mundo é muito cruel com quem é entre aspas diferente. Hábito tem enfileirá objetos. O meu caçula enfileirá objetos. Aí enfileirou. Eu chegava em casa e falava, olha pelo amor de Deus, o Renato enfileirou um monte de modos. Não é? Fui psiquiatra infantil e deu um desconto. Não é? Na escola, eu falo, está tudo bem, está tudo ok. O pai neurótico fica cego, estou comendo bola. eu sei que quem é inteligente me engana e filho eu não vou querer enxergar, não é? Mas às vezes não é nada. Simplesmente, é só uma criança. Então, mas enfileirá é muito comum. Eu tenho um sobrinho no chute que não tem nada para você pegar o outro. Ele pega um tapete gigantesco e faz com que o meu filho não tem uma volta completa. Às vezes um hábito é só um hábito. Não é mais nada além disso. Todo esse é um conjunto da obra para a gente suspeitar de um problema. Não tem esses excêntricos que são diferentes, estranhos e restritos. É uma criança que tem o hábito, por exemplo, de usar um paninho azul para onde vai. Aí você fala, mas muita tem essa alficha que anda com paninho, que é uma coisa horrorosa. que pais fazem com filhos que é andar com o mal e tudo paninho com a chupeta amarrada. Não é qualquer modo de fechar o pacote. Sendo que aí, ah, não é do autista? Não, isso aí, tem muitas coisas que eu estou falando aqui que a gente consegue melhorar é por manejo comportamental dentro da nossa casa. E dentro das escolas, que na verdade é a nossa segunda casa e quem nos conhece melhor. Boa parte dos nossos anos de vida. Em relação à epidemiologia, não é? Então, quantos existem no mundo? Aproximadamente 1 em cada 100 crianças no mundo apresentam característicos do espectro do autismo. Em 2007, me ensinaram que era entre 8 para cada 10 mil. E agora é 1 para cada 100. Alguns falam até que é menos, 1 para cada 80, alguns falam 1 para cada 130. Isso é muito variável. é mais comum existir o espectro do autismo que, por exemplo, simbidau. Mas o down é muito mais visível porque existe uma roupagem, existe um fenótipo, uma expressão física em que as pessoas se identificam e o autismo não. O autismo pode ser uma criança. Nem toda criança autista, a maioria, aliás, não tem nenhuma característica de alteração genética. Um dedinho menor, um dedo diferente, uma formação de cabeça diferente. Simplesmente é comportamental. E a medicina não consegue explicar boa parte deles e por que eles são assim. Em breve eu vou ensinar alguns exemplos de causas genéticas com diagnóstico genético que pode ter dentro de suas características e comportamentos do autismo. Já tem causa do autismo, tem tantas causas e a maioria não detectáveis que eu espero que a gente avance mais nisso. Então, tratamento para o autismo. Cada caso é um caso. Primeira coisa é saber se é possível detectar o que causou o autismo. Eu vou mostrar em breve. Então, mecanismo genético. O que é chamado mecanismo genético? A genética é o que? É o nosso programador, o nosso computador interno. É o que regula quem somos, como pensamos e o mundo, juntando com a nossa genética, que está programada em nosso organismo, dentro das nossas células. Genética, mas ambiente e família mostra quem nós somos. Então, há mecanismos, nossa programação genética que pode nos levar a ter comportamento do espectro do autismo. e ambientais. O ambiente é uma confusão, saber o que o ambiente pode causar ou não. Um fator que eu sei que pode é o seguinte, crianças moraram em casas pintadas até a década de 70, tinta a base de chumbo. A criança vai morar nessa casa, descasca as paredes, começa a ingerir essa tinta. Ele pode ficar intoxicado por chumbo, ter deficiência intelectual do comportamento do espectro do autismo. É só um exemplo do que é o externo, mas muitos fatores externos ainda são questionados. O glúten, a caseína dos alimentos, será que provocam, só pioram? Temos um monte de avançamento, o que pode causar. Então, nos últimos 30 anos, como já mencionou, aumentou muito o número de pessoas do espectro do autismo. É porque agora a gente consegue identificar mais? Será que é porque as pessoas têm cada vez mais consciência? A gente tem internet, tem Facebook, há programas, agora o Dia Mundial do Autismo é um evento mundial. Antigamente, na época, eu não tinha 15, 20 anos, eu não tinha nem noção do que era o autismo. Fatores ambientais atuando em pré-exposição genética, ou seja, a gente pode ter já uma programação genética e que algum ambiente afíncipe não sabe detectar se junta com quem nós somos internamente e pode desencadear um comportamento do autismo. Então, até 90% dos casos de autismo comportamento do espectro tem algo genético, ou seja, tem algo da nossa programação, dos nossos genes, do nosso DNA. Qual a chance que eu tenho de ter um segundo filho autista se o primeiro for autista? Isso é variável. Eu vou considerar que a criança não recebeu nenhum diagnóstico genético. Por exemplo, se um de Down, nem todo Down é do espectro autista, a maioria não vai ser. Mas um garoto com Down que também é autista, ele tem que ser tratado como autista e não com deficiência intelectual pura e simplesmente. Então, não é para tratar o que você vê, é quem ele é. Então, no Down é outro tipo de herança. Existe um Down que a pessoa pode ter uma mutação do nada, ou seja, a chance de ter um segundo filho com Down é a mesma de qualquer um de vocês, mas existe um tipo bem raro de Down que se eu tiver um primeiro filho eu tenho 25% de chance de ter um segundo. Então, muita gente não sabe disso, mas não faz investigação genética, não é Down, isso aí foi um acaso. Aí vem um segundo filho com Down de vez em quando. Porque não visa planejamento de vida, por quê? Porque não conversaram com especialistas do assunto. Então, tem que entrar especialistas nessa área aqui, isso aqui não é brincadeira. A gente tem direito, as famílias têm direito de fazer planejamento familiar. Mas, eu acho, eu acho, não, eu acho que é um segundo filho. Eu acho que uma mãe tem todo direito de escolher, se ela risca ter um segundo filho com uma chance de ter um diagnóstico, mas ela assumindo as responsabilidades disso. Então, se o primeiro filho for uma menina autista, a chance de repetir é de apenas 4%, você fala, apenas, aborto espontâneo é cerca de 15%, então é mais fácil uma mulher se for um aborto espontâneo que ter um segundo filho autista. Agora, existe uma causa de autismo a X-frágil. Se você tem um filho autista e você tem X-frágil, a chance de ter um segundo menino é de 50%. Então, eu conheço uma mãe que de 4 filhos, 3, tem o segundo X-frágil com comportamento autista e deficiência intelectual e o planejamento familiar. Não é? Não houve. Então, isso aqui é para quando você não detecta uma causa clara. tem um diagnóstico, não, não temos. Então, a chance de se repetir em meninas é de 4 em cada 100, e em menino já faz dobra. Então, homem é fator de risco. Por exemplo, uma família é muito privilegiada geneticamente para quase tudo em relação a homens. Risco de um terceiro filho se você tem dois filhos do espécie do autismo. Mas já aumenta bastante. Mesmo que você não tenha um diagnóstico que comprova porque seu filho tem deficiência ou autismo ou ângulos. Então, de acordo com o sexo, me ensinaram que para cada mulher há quatro homens portadores do espécie do autismo. Quatro bravos. E que, eita, mas autismo tem menos em mulheres. Mas quando vem em mulheres vem de uma forma muito mais intensa. Vem arrebentando com deficiência intelectual. Esqueceram de ver que mulher, para variar, é muito mais difícil você perceber os casos mais leves. Mulheres conseguem se modificar muito melhor, se adequar muito melhor no ambiente. Então, muitas adultas no mundo pertencem ao espectro do autismo conseguiram otabilidades sociais ou por cópia ou que foram orientadas por famílias que receberam e encaminharam para um diagnóstico fechado. Então, mulheres são subdiagnosticadas. As que têm inteligência preservada. Então, como não conseguem enxergar boa parte das mulheres com o intelecto preservado, sobra o quê? As que não têm. Aí fica essa falsa impressão de que mulher existe menos autista do que homens, do que homens, mas quando vem mulher vem quebrando, vem com retardo, como falam mais, com certa deficiência intelectual. Então, será que esse quadro para onde está certo? Não, mas eu não tenho um número exato para passar, vou ficar devendo para vocês. Vou esperar alguns anos para ter essa resposta. Em relação à história, em 1867, o Mosley ele chamava de psicose alguns comportamentos que crianças tinham que lembravam a esquizofrenia. Isso seria crianças com dificuldade de interagir com o outro, crises de birra, ele não sabia o que era. E nessa época ele chamava de psicose. O Leo Kanner, o famoso Leo Kanner, o austríaco, ele observou várias crianças com dificuldades sociais, comportamentais, e ele chamou de autismo, não é? Autismo significa ficar em si mesmo, não é? vivendo para si mesmo. Foi um termo que foi furtado da esquizofrenia. Até a década de 60, as pessoas não se separavam porque era autismo na infância e psicose ou esquizofrenia. Entre as décadas de 60 e 70, foi percebido que, opa, não é a mesma coisa não. Então, em prova de psiquiatria na infância, nem cai mais porque para a gente é mamar. mas o que significa ter esquizofrenia? Alguém é esquizofrenico desde o primeiro ano de vida, desde o segundo, desde o terceiro, não. O autismo, você percebe nos primeiros anos de vida em boa parte dos pacientes. Alguns conseguem ser tão bem instruídos e tem papos tão leves que só na vida adulta vão ser detectados. Mas a esquizofrenia, abaixo dos 10 anos inicial, é raríssimo, e abaixo dos 5, então, é um aumento. O mais novo que eu vi na minha vida tem oito anos. esquizofrenico infantil. De fato, assim, não com surdo, esquizofrenico, de animal. Então, a esquizofrenia, a pessoa não nasce esquizofrenico, o autista, a pessoa é autista desde que nasce. Agora, manifestações de características para serem detectadas podem demorar mais tempo. Ninguém nasce esquizofrenico, você pode dar-se com chance de um dia evoluir para a esquizofrenia. Então, essa é uma diferença de prova que cai em saúde mental. Qual a diferença entre esquizofrenia infantil e autismo? A principal é essa. O autista, ele é autista desde que nasce. O esquizofrenico, ele vai se formar em algum momento da vida. Então, em relação a causas, é muito complexo, como já mencionei, boa parte dos casos não vai ter uma causa clara. Envolve genes e ambiente. Os genes, como eu falei, estão dentro das nossas células. Eu vou depois mostrar um organograma que eu coloquei aqui. o que pode ser ambiental que colabora com a nossa genética para se juntar e evoluir para o espectro do autismo? Há muitas suspeitas. Alguns alimentos, toxinas, infecções, infecções que mulheres podem adquirir no seu período pré-perinatal, não é? Cinto de galopírus, toxoplasmose, qualquer infecção ainda dentro do útero que possa alterar o cérebro da criança. então há suspeitas de que coisas do ambiente podem alterar a nossa genética, não é? Mas alterar no sentido de como ela vai se manifestar, não é trocar a genética. Nós já temos a nossa programação. Então a suspeita é que talvez algum alimento possa modificar quem nós somos e evoluir para o espectro do autismo. Nós temos que evoluir muito ainda. Porque é muito comum o pessoal fazer uma restrição da alimência que eu falei autista, eu vou tirar tudo. e a espécie que a vez que uma criança melhora foi porque ele tinha intolerância, por exemplo, ao glúten ou à lactose e ele melhorou porque ele parou sem que dor. E para piorar, algumas crianças com dor ficam mais calmas e a mãe acha que está melhor. Porque essa dificuldade de manifestar que se sentam, boa parte das vezes. Então o Leo Kanner, ele chama de mães de geladeira as mães dos autistas. Do ponto de vista de história, eu vou mencionar, mas no século XXIX e acreditar que a culpa é da mãe, aí realmente é um retrocesso para alguém ter coragem de achar isso. Então naquela época o Leo Kanner acompanhava crianças muito graves e ele não percebeu que uma mãe que quando está muito fechada na delas, ela é fria com o filho. A mãe percebia que tem algo com o filho, mas a mãe que fica feliz quando sabe que o filho tem algo desconhecido que não é o que ela imaginava. Todos nós quando temos filhos a gente faz um ideal, eu quero um filho perfeito, saudável, né? O marido do Renato nasceu, tem 10 dedos, está tudo no canto. É natural, é instintivo isso. Então a gente não resolveu ser pai e mãe para se preparar para enfrentar um grande desafio. Ninguém se prepara para isso. Eu pelo menos não me preparei. Então, mãe geladeira isso é um tempo do passado. Aquela mãe fria que isso causaria o autismo na verdade é uma consequência. A mãe perceber que algo acontece com o seu filho é muito duro e faz com que muitas fiquem mais fechadas. Mas na época, vamos dar um desconforto na década de 40 do século passado, com a observação do grande alcanismo. Então não há nenhuma prova que algo da família, do social, causa autismo, pelo menos até hoje. Então façam de conta que aqui é uma foto de dentro das nossas células. Então temos cromossomos, cromossomos XY, homem. XX, mulher. O X frágil que eu falei que é um problema que pode levar ao autismo, por que o homem geralmente tem muito mais do que a mulher em relação ao X frágil? Basta um X com o problema, o homem tem um Y, o Y é neutro, é só pra dizer que a gente é homem. A grosso modo, não é bem assim, mas a grosso modo é isso. Então mulheres que para elas terem dois cromossomos X alterados é mais difícil, aí quando vem geralmente é um quadro mais leve. Então até os casos que tem causa, mulher consegue ser mais leve do que o homem. Impressiona. Então temos 23 pares de cromossomos, mas e o nosso programador, nossa genética, onde que fica aqui dentro? Estão todos enroladinhos. Olha o cromossomo aqui, vai desfiando, 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 sem apresentar o DNA, que vocês tanto ouvirem por aí. Que é o que leva a nossa carga genética, o nosso computador. Não é? E aí dentro do DNA pode existir só um pedacinho que é um gene. Então cromossomos é a maior parte, DNA é essa fita desenrolada e o gene é um pedacinho dessa fita. Há casos de autismo que podem ser problemas em grandes pedaços do cromossomo, mas pode ser um pedacinho mínimo do DNA, uma parte aqui do DNA, e pode ser um pedacinho mínimo que é o gene. Então para investigar tem que ser um geneticista, tem que ser um especialista no assunto para ver se há alguma causa. Agora conseguir geneticista é fácil? Não. Eu estou há anos tentando na rede municipal de Valinhos conseguir encaminhamento para a gente dar um de campo. Qual a resposta? Eu liguei porque nunca era um pai, eu liguei na regulação. Olha, as portas estão fechadas. Então se um pai ou uma mãe for atrasar de genética eu vou ouvir isso. então a gente tem que refazer a vida. Eu sou um sonhador? Sou. Sou um sonhador. Eu vou ter que sair da assistência e atender pacientes para ir para a gestão e colaborar com colegas? Vou. Me faça um convite que eu saia. Entendeu? Porque se a gente continuar só em palestras, palestras, a gente vai ficar ano após ano levando informações e que não vão se transformar em algo prático. Então tem que haver agentes da saúde, da educação, da política, da justiça, em tempo real em vários ambientes. Em vários ambientes. Isso é um sonhador, não é? Não é como assim um médico vai sair da assistência para prestar assessoria com a equipe. Vocês estão contentados? Já fiz o meu propósito. Eu ofereci. Será que eu tenho 5 minutos? E distúrbios metabólicos, vou dar um exemplo. Tejo pezinho. Ah, eu vim do sul da Bahia e não fiz tejo pezinho. Eita, o problema é que pode ter um proígio de uma fenil setonúria. Alimentos, não sei se vocês já perceberam, muitos alimentos têm um pacotinho assim. Contém ou não contém fenilalanina? Há nenéns que quando você faz o tejo pezinho você descobre que ele não consegue transformar fenilalanina em tirosina. se você descobrir como vai ter nenén, basta tirar do alimento. Não é fácil. Todos os alimentos que tiverem fenilalanina, teu filho não vai ter nem deficiência intelectual nem comportamento autístico. Aí vai uma mãezinha sem tejo pezinho, tejo pezinho que deu um falso negativo. Anos depois você vai investigar. Puxa vida, não foi detectado. Ela comeu fenilalanina com força durante a vida toda e a gente não sabia a causa. Mesmo depois do quadro já instalado, se você tirar fenilalanina as crianças melhoram. Aqui é só exemplo etabólico. Ou seja, não produz substâncias mas algumas pessoas não conseguem produzir direito. E aí se você detectar no teste do pezinho que é um teste mundial, não é? A gente consegue prevenir casos. É uma pena no século XXI a gente tem casos de fenil e setor nu. E bastaria tirar da dieta. Não se preocupe com os nomes. Aqui é só para mostrar que dentre as casos do autismo há listas. Essa aqui é só uma parte. Então, o tal pode ser uma causa síndrome de x-frágil a genética mais comum de deficiência intelectual no mundo e dentre outras tantas aqui que eu não vou me deter. O de Turner pode ter outro, pode não ter. O de Williams, Angleman, Prader Willing, dentre outras. Só vou mostrar rapidamente e essa criança poderia passar a bater com muita gente. Não obrigatoriamente. Olha, a gente está vendo que tem algo alterado. Lábio fininho, o filtro nasal mais curto, a orelha mais displásica, aí ele tem comportamento alto de deficiência intelectual. Geralmente, o céu da boca é o patrinho algiva, lá em cima, muito alto. Olha, muitas crianças aqui passam ali, Então, se não passar a luz especialista, a gente vai comer, bom, tem que vir um geneticista. Eu não sou, eu não me ensino com alto. Em boa parte desses casos aqui, bateu o olho e falou, opa, vamos suspenderar um geneal. Então, aqui, exigir a criança com segurança com segurança facial, Prader Willing, Prader Willing, geralmente, as crianças que têm deficiência, microorquidia, com os testigos menores, quando chegam os três, quatro anos, começam a começar a parar, começar a parar. Deficiência intelectual, agressividade. São crianças que geralmente têm uma costura que elas andam com os braços assim, delícia intelectual profunda, pele clara, olhos azuis bem clarinhos. Sírme de Willing, que geralmente é uma criança super sorridente, mas tem comportamento do grupo do autismo. Aqueanos, mitinagêndris, e doenças que podem dar sinais na pele, que podem ser tanto esclerosa como tuberosa, podem dar alterações até difíceis. você vai olhar um pontinho do dedo de uma criança suspeitada. É muita gente com picola, com isso. Manjas no corpo, formas mais sardas, mais elevadas. Ou então, que esse é menos difícil, são aquelas manchas café com leite. Então, a mancha de café com leite pode ser um problema, muita gente sabe. A gente tem doenças neurocultantes. Elas mostram sinais na pele, mas podem envolver o cérebro também. Então, condições associadas. O que pode vir associada ao espectro do autismo. deficiência intelectual. Eu aprendi que 75% das crianças autistas tinham deficiência. Sendo que, cada vez mais, pessoas sem deficiência intelectual são diagnosticadas enquanto autistas. Então, aumentou o número de autistas sem deficiência. Agora, é minoria que tem deficiência. E dos que têm deficiência intelectual, leve ao moderado 30%, grave ao profundo 40%, 40% e aqui ninguém definiu. Se ela é moderada, grave ou profunda. Então, esses 30% ainda tem dificuldade em aceitar. Isso de novo virou porque ainda é um dado muito recente que agora é a minoria que tem deficiência intelectual e não a maioria. Então, pode vir. O crânio menor do que o esperado, 10%. O crânio maior do que o esperado, 20% a 40%. Epilepsia, um em cada quatro. Alterações da ressonância. Você sabe que é uma ressonância que eu vi que ele é autista. Nem sempre vai ter alteração e quando aparece pode ser um aumento de uma área cerebral aqui, um outro aumento aqui ou diminuição, que são as áreas frontais, occipitais. Você vai fazer o que com essa alteração se a médica não sabe? A médica quer descobrir o que leva ao autismo, mas a gente não sabe o que fazer com alterações cerebrais. Se fizer parte de uma síndrome genética, aí vai ser outro. mas com achado só por achado não vai servir para nada por enquanto. Estou quase concluindo. Então, em relação a diagnóstico, uma avaliação clínica onde o profissional de saúde vai investigar sobre problemas, história familiar das três gerações, então garoto, pais e avós, marco de desenvolvimento, isso aqui eu vou dar uma ênfase, comportamentos alomais da criança, história clínica, problemas de saúde, cirúrgicas, não se preocupe com isso aqui, assusto, não é? Eu coloquei de propósito para mostrar que crianças até 12 meses têm várias fases, por exemplo, aqui é o agulho, é a criança que começa com o... raspberry, é quando a criança começa com o... acho que não tem uma palavra em português, as pessoas esquecem que existe o começo, o meio e o fim esperado, então, por exemplo, a criança faz o visorinho, ela tem 12 meses e não faz o visorinho, não é normal, onde que a gente vai fazer o rastro no dia de que deve refazer? Pediatria. A pediatria tem que rastroar mais, mas com suporte também para os funcionários da área de saúde, mental. Então, eu não vou me deter, mas só para mostrar para vocês o primeiro ano de vida, a quantidade de marcos que uma criança tem que ter. Não vou ter tempo aqui para falar de um por um, porque é muito extenso, mas, em um primeiro ano de vida, são inúmeras coisas que devem acontecer com uma criança. Opa, é aqui. Então, por exemplo, a criança dá gargalhadas, passou de quatro meses, já que minha criança tem sete meses, não sorri, não dá gargalhada. Ah, faz parte, não faz parte, tem que investigar. Então, vou pegar uma aqui do segundo ano de vida. Deixa eu ver. Aqui. Falar mamãe e papai olhando para a mãe e para a pai, não mamãe e papai jogada ao vento. Olha o limite. Um ano e quatro meses já passou do prazo para falar. E mudei. então, eu recebi um paciente que tem um ano e sete meses, há uma semana que começou a falar mamãe e papai. Não, é normal. Agora, se é um problema de ouvido, na expressão da fala, o seu alvo mais sério, que é cerebral, que envolve comunicação, só investigando. Então, deixa eu ver se alvo mais. Dá para apontar para mais de uma parte do corpo. O chão, minha criança tem dois anos e meio e não consegue apontar. Ah, cadê o ouvido? Cadê o nariz? Tem que investigar. Porque isso traz o desenvolvimento e pode significar algo do espectro do autismo. Mas muitos garotos do espectro do autismo não têm alteração nenhuma, viu? Ou quase nenhuma de desenvolvimento aqui. E no terceiro ano de vida, vou pegar o último patô aqui. Então, por exemplo, para apontar para um copo. Para que serve um copo? Para beber água. Ah, com três anos, mais ou menos, já é uma saldita. Aí a criança não consegue dar sentido ao objeto. Tem que investigar também. Então, exame físico, estado mental. Eu vou por essa parte de estado mental pela questão do tempo, mas é só para entender que como um psiquiatra da infância avalia uma criança, são vários aspectos. É a aparência, é a atitude, costura, é o nível de consciência atender criança. o mínimo, você já prejudica com a avaliação. É um com um. Tem que avaliar em outro momento. O grau de atenção é que crianças do espéculo autismo ou elas são muito sensíveis a estímulos, ou a planela caindo, ou um barulho, mas às vezes podem parecer indiferentes ao barulho. Memória. Geralmente, porque a do interesse a criança autista é uma memória fantástica. Tem ou ela deve ser telecoma ou não. Repetir o final das frases falar contínua de voz sem oscilada, porque ela fala monótona, usar palavras que não existem, o pensamento, muitas têm um pensamento concreto do tipo, por que a Praia do Futuro na Fortaleza se chama Praia do Futuro se estamos no presente? Eu não posso dar um nome pra Praia do Futuro, mas algumas pessoas levam isso a ferro e fogo, com o pensamento interal. E, em relação à inteligência, 30% tem algum grau de eficiência intelectual, a maioria agora não tem, e seja ela se tem deficiência ou não, ilhas de genialidade. A pessoa pode ser craque em um assunto, por exemplo, ouvido absoluto, uma criança que consegue entender letras musicais se nunca tem visto um recital, nunca tem visto uma partitura. Imaginação, geralmente se eu penso com imaginação muito fértil ou pouco fértil, geralmente são os extremos. Impossibilidade, que é impaciência, comportamento de auto-lesão, não são todos, mas podem ocorrer. Em relação a pensar de uma forma prática, é mais difícil também pra criança. Estereotipias, agitação, maneirismo, pode ser um jeito diferente de andar e a gente faz uma paqueta e a gente diz, oxe, o que ele faz isso? É maneirismo. Importamento afetivo é muito comum também naquele rosto, naquele semântico, sério demais, criança não foi tentando ser sério. Incontidência afetiva que às vezes é expensiva demais, chega no ambiente que não conhece ninguém, no restaurante, senta no colo, eu sou teu amigo, então às vezes é de menos ou de mais a interação com o terceiro. Inversão pronominal, Bruno quer água, eu quero água, então ele quer água, na verdade eu quem quero. Prospecção, quem entender sobre o mundo, quem sou eu, em uma consciência, é mais prejudicada, porque as pessoas se sentem diferentes, mas entendem que o outro é que é errado e não é. Quem que está sendo errado nas contas? Então exames não são obrigatórios, depende do caso, eu vou pular essa parte aqui, fazer exemplo de imagem ou não, acho que deve, depende de cada caso. Existem testes para avaliação dos outros autistas, eles não dão diagnósticos, ajudam a você ter certeza em que tem mais chances ou não de pertenção ao grupo do autismo. Não fecha diagnóstico como, ah, eu fiz o teste ata e deu autismo. Não é assunto, se fosse tão simples assim, eu mandaria todas as crianças fazerem preenchimento de testes. São complementares, são importantes, crianças que são parcialmente validadas por causa do bocáculo e em relação a gravidade são três níveis, um que exige apoio, outro que exige apoio substancial e um que exige muito apoio substancial. São as necessidades que as crianças têm em relação a adultos, em relação a dependência da família, isso varia. Há pessoas que fazem faculdade, há pessoas que não levantam de uma cama. E para concluir, crianças que têm inteligência acima de 70 em relação ao QI, que conseguem ter habilidades para se virar no dia a dia de uma forma média, que lembram crianças com ação do grupo do autismo e que conseguem conversar até 5, 7 anos e têm mais chances de se dar bem na vida. Não é que quem tiver abaixo disso não vai conseguir evoluir, é só porque facilita se você tiver esses fatores. E ambiente que satisfaça necessários os indivíduos, a criança melhora. Então, por isso que eu disse essa intervenção desde que meninos. E o tratamento é tudo porque a família fica no meio de vários profissionais, de várias pessoas opinando sobre quem é essa vida. A variação, a aba, não é disponível para comprar nos serviços, mas está comprovado como uma das técnicas que você pode usar para auxiliar o paciente de espectro de autismo a melhorar comportamentos. Pedagogia, fonologia, terapia ocupacional aí quando cada caso é um caso, não pode dizer que ponto vai funcionar para cada um. A parte de um tratamento psiquiátrico, cerca de 30% das crianças tem algum problema dentro do comportamento do autismo. Então, você não tratar, você pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Então, o tratamento é não fazer mal, começar a demagar, se você precisar medicar, vocês não estão um anticoncepcional que mexe no cérebro, controla o cérebro para você dar uma vontade. Aí eu passo a minha área a minha área e não é psiquiátrico. Aí fica a maioria, a maioria não é coisa, você dizer, muita gente toma de azepã frontal com os nebólogos passando e não quer passar no psiquiátrico. Assim é bom, né? E não trata só a bebida. Então, individualizar, cada caso é um caso. E para concluir, então, imperatividade, impossibilidade, desatenção, destrutividade, automutilação, pode necessitar de medicamento para viver melhor, não é para topar. existe a legislação de 2011 para ter direitos, não é um deficiente intelectual, nem se sabe definir, é uma questão de deficiente que é mental, então qualquer um que tiver um problema emocional é um deficiente mental. Então, na verdade, foi para ajudar temos direitos. Então, o direito que uma criança com deficiência intelectual tem, ou com deficiência física, o autista tem, então aproveita. Quem tiver filhos são milhares. São direito da nutrição, medicamentos, acesso à educação, em caso de comprovar necessidade de pessoas que não estão com deficiência intelectual, o autista tem direito a acompanhamento especializado. isso é lei. Agora, é complicado para um município, para um estado, dá para o convite de todos os atendimentos, porque aumenta cada vez mais esse trabalho de inclusão e processo. E o ministro está por meu tempo, me desculpe, mas é um assunto tão amplo e eu vi a disposição, não sei se hoje vai ser possível eu colaborar de alguma forma, mas obrigado pela atenção de vocês, é uma data muito importante e fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. 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 Obrigado.